Eu sou a Camila Abdo e estou aqui no PSL para apresentar os pré-candidatos a vocês. Qual o nome do senhor? Eu sou o Manuel Santos Rocha, nome de campanha Manelão do SBT. Senhor Manuel, cargo pretendido? Deputado estadual. Caso o senhor seja eleito, o que o senhor pretende fazer? Olha, a gente vai trabalhar bastante na educação, que é muito precária no nosso país. A meditação para as pessoas, emprego. Eu sou contra a reforma verdenciária, nós temos que inovar ela bastante para ajudar a vida do trabalhador, que mais trabalha nesse país e paga uma conta muito cara. Tem que ter uma aposentadoria digna e não pagar duas vezes, e sim uma vez só. Escola sem partido apoia? Sim, sim, o partido está de acordo, está discutindo, é a inovação, é a renovação. O Bolsonaro hoje no Brasil está sendo uma pessoa muito chamada a atenção das pessoas, porque tem projeto e proposta naquele que o brasileiro está sonhando um dia, ter um presidente que discuta as propostas do Brasil. Candidato, muito obrigada e tenha uma boa sorte. Obrigada para todos nós, pré-candidato, para todos vocês. Muito obrigado.